Ah! 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 Ei, Mickey Marciano! Você está bem? Está meio esverdeado? Ah! Eu não costumo pedalar bicicletas. Em Marte, usamos tecnologia para fazer todo o esforço. Mas falta apenas um pouquinho para conseguir. Mas eu acho que eu não consigo seguir adiante. Bem, quando eu estou exausto, eu digo a mim mesmo. Pateta, esportistas não desistem. Puxa, não desistem? Não desistem. Eles sempre dão tudo de si. Entendeu? A gente concorda. Tem que continuar tentando. Ah! Eu acho que eu posso tentar mais um pouquinho. Eu sei que pode. Tem que ir de bom.